Eu sei, até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Eu sei, até parece que o Senhor te esqueceu E em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha e diz Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Se a dor te machucar e o coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar, não conseguir falar O teu socorro do alto virá Se a dor te machucar e o coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar, não conseguir falar O teu socorro do alto virá Meu filho, sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte, eu estou com você Meu filho, esse processo está doendo, não, eu sei Mas não esqueça que te amo, não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amém